Já parou para pensar As coisas que vem planejando aonde ele se encaixa E se agradece todo dia que sua vida passa Pois pode ter certeza que ele olha por você Já parou para perceber Que tudo que ele faz por nós não pede nada em troca Que quando tudo te fechou te abre novas portas E quanto tempo no seu dia você tira pra poder agradecer Abra o seu olho e vê Que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer E é tão fácil de dizer Obrigado Deus Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Abra o seu olho e vê Que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter E tem um Deus ali em cima que nem todos podem ter E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer Que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver Obrigado Deus E é tão fácil de dizer Obrigado Deus Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu E aí Obrigado.